Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e estamos começando mais uma gameplay de Deadside. Hoje eu vou trazer um episódio pra vocês com bastante treta e bons loots e também um pouco de trollagem junto com os gringos. O jogo é bem legal e lembrando que eu tô em todas as tardes e live na Twitch. Pra quem quiser seguir o canal por lá, o link tá na descrição. Vende tudo, vende tudo. O que mais eu posso vender? 5, 5, 6. Eu vou vender essa 5, 5, 6. Já vendi. Stack All. Jaqueta Hunter é melhor do que a preta, né? O que é melhor, galera? A jaqueta preta ou a camuflada? Camuflada, né? Camufladinha, né, cara? Camufladinha all the way, né? Ah, é verde, capacete azul. Camufladinha all the way, né? Repite. Camufladinha. Camufladinha. Yeah, man. Very nice. Camufladinha. É a tendência. Repite. Camufladinha. É a tendência. Camufladinha. É a tendência. Yeah, meu Deus. Muito bem. Guten, guten, muito bom. Onde você está? Eu sou de França. Oh, como você está? Está bem? Ok, você está bem. Está bem, obrigado. Eu estou com a baguete de fromagem. Eu estou com a baguete de fromagem. A banjo. E... Viva a França. Cartofil. Torifil, croissant. Parfum. Parfum. Baguete. Como é toda a pele? Steven. Andarilho. Repite. Como é que ele fala Andarilho? O francês fala Andarilho. 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 Oui, très bien. Uhlala. Uhlalala. E aí, eu vou ver um bom acento. Paris? Paris. Aí, eu... Você é parisien? Não, não, não. Vê esse aqui. Tompe erro. Tompe erro. É, repete... É, repete... É, repete, s'il vous plaît. Não pode desligar a freezer à noite. Não pode. Não pode. Desligar. Desligar. Freezer. Freezer. À noite. À noite. Não pode desligar a freezer à noite. Ok, ok, ok. Easy one, easy one. Você... Você... É... É... A vergonha... A vergonha... Da profissão. Da profissão. First. Você é a vergonha da profissão. Você... Você... É a vergonha da profissão. O que é que ele quer dizer? Você é a vergonha da profissão. Ok. E você repete. Ok. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Zain. Zain. Fiz de pute. Não, 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 não. Rapaz. Já sou aí para brasileiro. Rapaz. É, papaz. Está se causando com a minha cara, rapaz. Isso aí é global, rapaz. Isso aí é... Filhos de... Filhos de... Filhos de... Aham. Aham. Filhos de profissão. Filhos de profissional. Filhos de profissional. Aham. Tompe. Tompe. Não tem tempero. Caramba. O meu controle de como? Agora ele vai ver só. Que bom. Agora ele quer zoar? Está falando da moralzinha, né? Repite. Repite, s'il vous plaît. Leçon 1. Repite. Leçon 1. Repite, s'il vous plaît. É... Você... Você... É... É... Bonitão. Bonitão. Merci beaucoup. Caralho, beleza. Aí sim, cara. É inversão. Agora, só deixa eu descobrir o que é isso. Ok. Bien tu. Adieu. Bonitou. Merci. Olala. Pronto. Beleza. Pronto. É isso aí. Os caras vão... É mole, velho. Deu a peguinha oportunidade pro cara. Ele já quer zoar. Nem tá zoando. Tá só falando, né? Vergonha da profissão. É vergonha da profissão. Normal, pô. Quem nunca fala assim, né? Esse tom de voz. Muito bem. Muito bem, galera. Vamos lá. Vamos pra missão. Tem missão? Ih, já. Missão tá longe pra caralho. Ah, vamos pra missão. Vamos pra missão. Partiu. Vou de escorpião. Acabou a missão agora. Ah, caralho. Isso, ó. Aqui, missão. Missão aqui na... Caralho. Essa missão é difícil, hein, mano. Missão de três. Missão hard. Vambora. Vambora, cara. Vou levar 200 balas mesmo. Ih, tô sem... Ah, tô sem água. Droga. Vamos direto à missão, galera. Vamos direto. Vai dar ruim. Ah, mano. Não tem problema, não. É assim que a gente vai, velho. Existem quatro tipos de missões. A easy, hard, a média e a épica. A épica... Nunca peguei uma. Essa aqui é a missão de quatro. É, não. Três. 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 200 balas e um sonho. 220 balas com sede e um sonho. Ó, caralho. Olha pra ele ali. Play, 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 play. São dois, são dois, são dois. Agora. Calma. 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 Tem que chegar perto, porque as copas é foda. Faz fila, porra. Onde já foi? Ai, caralho. Não sei onde tá. Tem mais, tem mais, tem mais. São três, são três. São três, são três, são três. Ai, é foda, velho. Esses grupos que me fodem. Mas um já foi. Um já foi pro saco, né? Vou recuperar minha vida. Tô com metade da vida, cara. Ah, esses grupos, cara. Esses grupos, vou te contar uma parada. É, eles tão guardando o corpo do amiguinho. 74 de lá que eu vou ficar. Outra missão acontecendo aqui embaixo. É só eu compartilho um pouco de raiva contra esses grupos de servidores de sobrevivência. Isso é uma coisa minha, só. Será que eu sou o único que pensa assim? Ou tem mais gente que eu compartilho desse mesmo pensamento? Rápido, velho. Meu Deus. Olha isso. Coisa boa. Coisa bonita. Vou fazer tudo aqui mesmo, não tô nem aí. Vou ficar paradão mesmo. Se eu tomar tiro, tomou. Tamo assim agora, velho. Tamo assim agora. Bote, 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 você não me viu. Bote, bote, bote. Você não me viu não, né, bote? Não me viu não, né, botão? Olha o cara que tava atirando. Peguei o loot dele. Obrigado pelo loot, bote. Agora tem outro loot. Outro cara, né? O cara que eu matei. Os caras largaram, meus irmãos. Os caras largaram a mão. Tem que nos chupo por causa dos bots. Cadê o cara que eu matei? Foi aqui pra cima, não foi? Ali o corpo dele ali. Hum, capacetinho. Puta que pariu. Cara, esse sistema de vendar é muito trancadão, velho. Na moral. Ah, cara, eu tô arriscando muito. Ah, vou ficar aqui mesmo. Dane-se. Vou pra lugar nenhum mesmo. Eu vou na base e vender isso tudo aqui. Ah, vou levar outra 12, cara. Tchau, Scorpion. Você foi boa enquanto durou. A 12 é cara. Vamos vender e vamos voltar. Caraca, velho. Deu bom esse loot aqui, hein? Caralho, quem tá tirando? Não sei, só corre. Saudade de Scorpion. Só vamos, galera. Depois ainda volto e tem mais Scorpion esperando. Vou e volto a pegar Scorpion, galera. Deu bom, hein? A gente então matou um, o outro morreu pra talvez bot. Outro player. E vambora. Olha o cara ali. Viram ali? Olha o cara ali. Run. Por que ele me atacou? Porque ele é safe zona. Vendi isso. Álcool. Vou fazer mais uma Bandai. Essas calças eu vou vender. Não dá pra vender, não? Ok. Aqui, eu vou ter que beber. Ah, eu tenho água aqui. Agora que eu vi que eu tenho água, cara. Tá me trolando, pô. Vende a pistola Macarova. Macarova vende. Eu vou vender essas calças aqui. Essas roupas aqui. Vende. Vende uma. Vamos manter as outras aqui por enquanto. Depois eu vou comprar outra parada. Isso aqui. Guarda. Aqui também guarda. Guarda. Eu vou... Cara. Que pena que eu não tô com Scorpion, velho. E aí, cara? Eu vou botar de 12 mesmo? Ah, eu vou de 12, né, velho? Eu vou de 12, né? Vem que eu tô com muita bala de Scorpion aqui, né? O que vocês sugerem? Vou botar de teteca. Vou botar de teteca e vou botar... É, eu vou botar de teteca. Tetequinha, tetequinha e... E bandagem. Ah, ela tem uma mochila também, né? Eu vou sem a mochila. Vou pegar... É porque eu vou vender essa mochila. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Sabe o que eu vou fazer? É isso mesmo que você... É isso mesmo que você entendeu. Eu vou lá pegar a mochila que tá no chão. Partiu. Eu vou vender daqui a pouco. O capacete eu vou usar. Eu vou... Eu vou... Depois que eu vou vendo tudo, cara. Não vou ter tempo de ficar olhando item por item. Vai, 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 vai. Tem que ser bem fast food. Na volta eu vendo as 12. Uma delas, pelo menos. Pra ficar com uma, né? Pra usar. Quero pegar a Scorpion e ruxar. Ó, tiro, 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 tiro. Ah, cara. Que pena. Que luxo sumiu. Ah, que... Porra. Que pena, velho. Saiu uma bilheta a 9mm. Que pena, velho. Na moral. 9mm tá sem bala. Vou com isso aqui, então. Caralho, granada. Vai. Ruxar. Vamos ruxar. Ai, caralho. A cá é foda, velho. A cá é foda. A cá não dá, não. Contra a cá não dá. Eu posso tentar nascer ali perto. Você sabe de uma coisa? Onde que eu posso escolher? Nascer. Precisa eu emplatar. Vale a pena gastar XP? Vale, vale, vale. Tem a missão fácil aqui do lado, né, velho? Inclusive. Vou nascer na missão. Missão fácil, nada. Vou nascer na missão. Pô, escolhe pra nascer perto. Nasce mais longe. Vamos pra difícil mesmo. Dane-se. Vou arriscar. Ainda vou arriscar. Mata ele no soco. Na facada. Opa. Um cara morto aqui. Ô, meu irmão. Tu tinha tudo que eu precisava, cara. Porra, você trouxe de presente uma escorpionzinha. Obrigado, mano. Quem? Aonde? Do nada. O maluco dropou ali um presentinho. Uma escorpionzinha. Tô gostando mais da escorpionzinha agora, cara. Tô, tô, tô desfamilhado. Caralho. Tiroteio tá rolando. Vambora. Fodeu, tô com pouca vida. O novo tá equipadaço ali. Ficou ruxar pra trás. O novo tá full equipado. Capacex. Tem vantagem aqui não, né? Só esses põe-ninho mesmo. Minha bunda. Vamos ver isso aqui. Ó, a K-47x tá ali no meio. Tenho duas opções agora. Ou rasguei a minha calça. Cara, vai dar mais... Foda-se. Foda-se. Quanta gente morta nesse lugar? Hã? Vambora. Bandagem. Esse capacete não ajuda nada. Vou tirar esse capacete. Só chama atenção. Acho que não protege nada. Mochilinha. Mais uma dog tag. Mais 856. Pega prego. Pega munição dela. Show. Cara, vou ter que recuperar isso tudo aqui na marra. Tem... Tem... Peraí. Tem... Tem pano aqui pra rasgar. Vou ter que recuperar a vida aqui na marra. Uma, uma. Pana, pana. Pana, pana. Vambora. Partiu. Aqui, dando cover. Uh! O maluco... Tava aqui, mas vazou, né? Acabou a missão, né? A missão aqui acabou, galera. Ou não? A missão aqui acabou. Onde será que os caras deixaram os botes e enfrentaram os caras? Foram nesses galpões. Ali, a caixa azul tá ali, ó. Eu vou na caixa, velho. Vou na caixa. Vai que tem alguma coisa. Ha! Nem tô arriscando fazendo isso, né? Imagina. Pô, nada demais. Nada demais. Olha o cara morto aqui. Ah, isso aqui interessa. Olha o que interessa. Aí. Ganhou uma rantuzinha veste. Tentar voltar no nosso corpo. Onde o cara matou um de cacá. Opa, do cara aqui. Nada. Vamos ver, galera. Se a gente consegue pegar alguma coisa. Ó. Capacete. O cara não pegou nada. Quer dizer. Pegou, né? Eu acho que pegou... Nem munição ele pegou. Nem quis pegar munição. Show. Gente vazia. Aqui a gente vai levar pra vender. GG. O cara nem quis lutear. Deixou tudo. Deu bom, hein? Deu bom, hein, galera? Deu boa essa investida, hein? Deu bom, hein? Deu bom desde o começo, hein? Desde o começo. Ficou de bola. Saímos no lucro ainda. Viemos aqui. Batemos os caras. Ganhamos 12. Voltamos na missão. Hard, loucamente. E lucramos. Porra, a missão hard foi bom. Ganhamos 2 dog tags. Que vale 30 pontos pra poder renascer. Acho que 10 pontos pra nascer em lugar. 15, lugar mais longe. Não tenho certeza. Dou dog tag dos caras. Dos caras que deixaram pra trás. Ó, só bora. Eu não pegou... Cara, eu tô gostando da escópia, velho. Eu vou te falar que eu tô preferindo agora. Com muita bala, ela é boa. Ela tem uma cadência boa. Sabe qual o... Também eu penso? Que além da cadência ser maior, você pode errar mais. E tem mais chances de acertar também. Você... É efeito psicológico, cara. Quando o cara ouve... Um barulho de... Porra, velho. A cabeça do maluco pira. Ninguém tá preparado psicologicamente pra ouvir um... Várias balas se cuspindo na tua frente. Né? Esse cara é morto aqui, velho. Hello. Vamos vender as coisas todas, galera. Tem muita coisa pra vender. Eu vou vender essa Hunter. Vamos vender... O que mais? Vamos vender uma das dozes que eu achei. Vende. 6 mil. Vamos vender uma das vestes. Vende essas roupas aqui. Militares. Vende a teteca. Vende a faca. Teteca vende. Vende aqui as bandagens. Vende os isqueiros. Lanterna. Vende tudo. Que eu não vou usar isso aqui pra nada. Ok. Rádio eu vou deixar comigo por enquanto. Agora, essas roupas aqui. Deixa eu ver. O que você acha, galera? Vale a pena manter essas roupas aqui? As balas de escopio eu vou deixar. Bala de doze eu vou vender. Tô pensando em vender tudo. Mas as escopio... As escopio eu, sinceramente, eu acho que eu não vou vender não. Porque eu tô usando pra caramba elas. Tô começando a gostar de as escopio. É... Bala de... Ó, AKS. MS90. Dá pra manter, né? A pistola eu vou vender. M9 eu vou vender. Bom, tudo aqui já equilibrado. Tudo esquematizado já. Bandagem. Tamo com 35K. Quanto que custa uma arma? Vamos ver aqui. Quanto que custa uma escopio? 6 mil. Uma... Ó. Uma... Uma MP5 vale 30 mil. Ou seja, a gente já consegue comprar uma... P90 não. A gente consegue comprar uma KSU. Uma K é mais de 20 mil. Ou seja, daqui a 20 mil dólares eu consigo comprar uma K. Vamos fazer o seguinte. Vou vender essa aqui. Vende todas essas calças, né? É melhor. Quanto que custa a vest? A Hunter Vest. Só pra saber se eu preciso achar outra. 2.500. Vende, então. Pronto. Vendi tudo, galera. Satisfeito? 40 pau. Aqui eu vou vender também. 42. Pronto. Tudo vendido, galera. Tudo vendido. Com 45 mil já. Show de bola. O capacete eu vou usar. A balaclava eu vou... Eu vou usar também. Eu vou vender a balaclava. Pronto. A lanterninha vende? A lanterninha vale milão, né? Eu vou deixar pra marra melhor. Escurecer agora? Não. Vou deixar na base. Não precisa da lanterna agora. Bom, hoje deu bom, hein, cara? Deu bom demais essa missão, hein? A gente só... Cara, esse servidor tá melhor. Vocês perceberam a diferença do servidor cheio pra um servidor vazio? Consegue perceber a diferença? Treta o tempo todo. Treta o tempo todo. Agora vamos ter que ir pra base militar. E vamos ver se a gente acha mais material. E vamos ver se a gente acha mais material.